A batida de um caminhão na mureta central das pistas do Anel Rodoviário, próximo ao bairro Caissara, região noroeste de Belo Horizonte, deixou um motorista ferido e causou um grande congestionamento no sentido Vitória nessa manhã. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o caminhão estava em mau estado de conservação e trafegava pela faixa da esquerda, o que não é permitido para veículos de carga. Uma roda do caminhão se soltou, o que provocou a batida. O motorista foi socorrido pelo SAMU e levado ao hospital de pronto-socorro João XXIII. Uma escuridão toma conta...